Mais informação, hora da dupla Grenal e a notícia, a manchete e a notícia principal para ambos nesse exato momento. E claro, a manchete é a vitória de cada um dos dois, né? Foram, na verdade, dois jogos para cardíacos se cuidarem, né, amigo ouvinte? Que jogos, que jogo do Grêmio, que jogo do Internacional na rodada. Começa hoje com quem jogou o primeiro, que foi o Grêmio, né? E Everton, seu olhinha, garantiu vitória da equipe sobre o Flu, com um golaço no final. Os pés dele, Everton, garantiram a vitória do time gremista, o time misto, né, contra o Fluminense no sábado. O craque tricolor entrou na segunda etapa para emendar um golaço de letra no último lance da partida, né, e definir um a zero. Até ali, um jogo morno, né, que só ganhou velocidade no final e terminou com três pontos essenciais para os comandados de Renato Portaluppi. Tá sendo bem generoso até quem criou esse texto aqui, porque, meu amigo, que jogo feio de se ver. Não sei se não foi o pior jogo do ano para o Grêmio e para o Flu junto, né, jogo feio mesmo, hein? Faltou qualidade e técnica a mil nessa partida. Ficha técnica, Flu e Grêmio, né, Grêmio entrou em campo com o goleiro Paulo Vitor, na zaga Leonardo, Paulo Miranda, Bressan e Marcelo Oliveira na defesa, né. No meio campo com o Maicon, o Jean-Pierre entrou, depois o Tony Anderson no seu lugar, também o Caio e o Douglas, que deu lugar para o Tassiano. Na frente, o Pepe e o Alisson, o técnico, o Renato Portaluppi. Gol, então, do Everton aos 47, no apagar das luzes do segundo tempo, local em Engenhão, lá no Rio de Janeiro, o árbitro foi Rafael Claus. Então, a manchete é essa, né, Everton ganha, garante, né, a vitória do Grêmio sobre o Flu, com um golaço no final. E no Inter, hein? É, o Inter também passou sufoco, meu amigo. Em jogo com erros da arbitragem, Inter bate vitória e é o segundo pelo saldo de gols. Informação. De virada, né, com sufoco, assim foi a vitória colorada em cima do Vitória, 2x1, na tarde de ontem, no Beira Rio. Com os três pontos, o Inter chegou aos 53, mesmo número do Palmeiras, e só fica em segundo pelo critério de desempate no saldo de gols, né, 23 contra 18. O São Paulo é o terceiro, né, deu uma escorregada aí o São Paulo, é o terceiro com 52 pontos após empatar com o Botafogo. O Grêmio fecha o G4, né, com 50 pontos ganhos. Que parte de cima da tabela, né, superparilho, fazia tempo que eu não via um brasileirão tão equilibrado na sua parte de cima, né. O Internacional foi a campo com o Marcelo Lomba no gol, a defesa aí com o Fabiano, Emerson Santos, Victor Cuesta e Iago. No meio campo, Rodrigo Dourado, Edirinho Nilsson, Alessandro e Nicolopes, que deixou o campo para a entrada do Jonathan Alves, e também o William Potker, né, que saiu depois para a entrada do Camilo. Na frente, o Salvador Leandro Damião, né, que deu lugar depois para o Rossi, técnico Dair Hellman. Gols então, é, vamos na ordem aqui, primeiro fez o Emerson Santos contra, né, nos dois minutos do primeiro tempo, deu aquela jogada água fria no Internacional, né, mas depois o Damião então fez aos 18 do segundo tempo, e de pênalti o D'Alessandro garantiu a vitória aos 40 do segundo tempo. Público, temos aqui 37 mil pessoas, renda 921 mil, o árbitro Sávio Pereira, Sampaio, local Beira Rio, em Porto Alegre. Essa é a manchete colorada então, em jogo com erros da arbitragem, Inter bate o vitória, e é o segundo, pelo saldo de gols. E aí Obrigado.